muito confiante mas não com aquela soberba de tipo que já tá feito negativo ainda nem comecei e temos uma novidade nessa campanha do olímpia agora uma tatuagem do olímpia eu fiz essa em dezembro do ano passado logo depois do olímpia a minha primeira vez lá foi em 2022 minha estreia no mistério olímpia e eu fiquei em 13º e aí no olímpia de 2023 ok vamos tentar subir essa colocação consegui subir mais quatro locações que fiquei em nono colocado no olímpia de 2023 e cara para mim foi algo surreal surreal foi assim um tema de pia sério só de lembrar até a tatuagem até fica 3d aqui quando quando eu falo é porque a emoção de um só eu tava uma gratidão só de estar ali no backstage quando eu pisei naquele palco gigantesco que é o da final naquela arquibancada com aquele público eu fiquei uau sabe eu eu não sabia se eu ia se eu chorava se eu se eu ficava com o olho assim arregalado olhando era tipo é literalmente é muito muita emoção sabe aí naquele momento é que você respira e diz mano eu tô competindo deixa eu me emocionar um pouquinho daqui atrás no backstage ou quando eu venci daqui mas é surreal e quem tava do meu lado me assistindo era o shaquille o'neal jogador de basquete lá famosão tipo assim olhando para mim me apontando e dando legal eu homem com o irmão sentado na frente de cala e que o rife daqui de jackson os maiores sabe estavam lá e já assistindo assim na primeira filha e você cara pessoas que a gente vê aqui aqui ó o dia cantando treinando ali no tela eu acho que isso aqui deve ser porque eu falei roni comigo do outro lado é ele mesmo tá vendo e eles estavam lá e me assistindo nossa mano surreal agora eu tô com um novo coach é o cães ele tá me acompanhando um pouco depois da olímpia do ano passado a gente conversou e fechamos esse trabalho e aí ele já tá me acompanhando já fazem cinco competições né que foram os dois a são Arnold, Sérgio de Ohio, Arnold UK, Pittsburgh, New York e Miami e assim o que vai ser diferente é justamente isso novo coach, nova preparação, nova metodologia sabe e eu tô animado porque tá mostrando a evolução do físico a gente teve essas cinco competições anteriores desse ano para justamente ir adaptando eu me conheço eu compito há dez anos e tô no pró há sei lá três então o trabalho do é muito específico e nessas cinco competições de fato a gente cada competição a gente tem um ajuste exemplo agora ele já consegue me deixar mais um pouco mais flexível na minha dieta exemplo ele sabe que eu sou nutricionista porém ele não confiava 100% de eu montar minha dieta ao contrário de outros atletas que ele que ele não faz isso e no meu caso não ele me passa os macronutrientes eu monto minha dieta a gente entre o consenso e eu boto alimentos que eu gosto de comer sabe não é só aquele modo robô que eu segui por um tempo nas primeiras competições era só arroz e frango ou carne vermelha ou banana e aveia no começo tinha uva passas sabe tipo uva passas que é um alimento que eles acham em abundância lá nos estados unidos e eu não gosto sabe então tipo até seguir por um tempo e meio de semana vamos trocar isso aqui dá para colocar outra coisa pelo amor de deus bota um banana aí a gente foi adaptando de fato mas é estranho para ele eu falar tipo eu tô comendo cuscuz ele o arizip eu tô comendo muito bem eu tô dormindo muito bem ainda não estou usando estratégias que a gente precisa usar por exemplo de aumentar a cardio de começar a usar termogênicos eu tô sinceramente só seguindo o passo tô por exemplo a três quilos do meu peso de de palco então também como posso falar bem constante eu vou dizer tranquila mas vou dizer constante porque pode momento que eu consigo mantê-la constante é porque tá encaixando na minha rotina eu tô conseguindo fazer todos os meus horários fazer minhas obrigações como nutricionista como estudante de educação física como atleta profissional e a cada três dias ele praticamente muda a estratégia de dieta por exemplo vitor come um pouco menos hoje vitor come dieta tal hoje e vê como o corpo vai reagindo é bem tranquilo agora tá tranquilo a gente teve de fato cinco testes para fazer até chegar nesse the best work né tipo esse trabalho melhor que a gente pode fazer que vai ser para o olímpio aí tem que tá indo bem nas últimas três competições eu recebi o feedback que eu preciso melhorar mais a maturidade na dorsal ou seja deixar ela mais seca comparado à minha frente né tipo se eu fico uma frente muito seca com aquele fundo na na frente eu tenho que tá nas costas também estou sem treinar perna desde janeiro desse ano é acho que três anos que eu não treino braço eu não faço um bíceps ou um tríceps sabe porque também eu não preciso ter mais braço mas nesse ano de fato que a gente viu que precisaria colocar um pouco mais era um pouco mais para preencher mais o volume do peito deixar a parte baixa do meu peito que é um peito diga-se de passagem grande mas deixar ele maior a ponto dele ser todo uniforme um detalhinho ali peito mais superior ponto deixei mais enforcando assim sabe muito confiante mas não com aquela soberba né de tipo que já tá que já tá feito negativo ainda nem comecei fazem dez anos que eu compito e assim eu nunca precisei me importar com peso e altura na minha vida de competição e nesse ano mano foi uma coisa assim diferente me motivou sabe eu vou não vou falar que é fácil que não é tipo assim por mais que eu tivesse no padrão a evolução às vezes você acaba se empolgando demais e tipo sei lá ganhando mais músculo o peso vai subindo e o difícil é você perder músculo depois e no meu caso eu já fico no limite da minha altura com e limitando com o meu peso então é um trabalho bem mais minucioso que é uma coisa que eu tô fazendo esse ano nas cinco competições que já fiz esse ano por exemplo eu sei que o que eu quero mostrar e vou trabalhar para mostrar eu colhi cinco feedbacks esse ano já dos principais atos que estará no olímpico já fiz cinco competições então assim eu tenho uma cartilha do que eu preciso mostrar lá e eu tô trabalhando vou começar a trabalhar mais para mostrar isso no olímpico que a gente sabe que olímpico é a fórmula um qualquer milésimo qualquer detalhe ali pode perder a corrida mas cara se o atleta não fizer pode estar todo mundo fazendo por ele não vai acontecer sabe isso é para vida para qualquer projeto você faz uma preparação num treino numa dieta num cardio o fisiculturismo mostra isso muito na pele cara se você não fizer não vai ter outra pessoa para fazer com você mas que você tenha muita ajuda ao redor família patrocínio amigos enfim todas as pessoas estão ao seu redor se você não fizer não vai acontecer eu acho que fisiculturismo me ensinou isso é tipo assim quer alguma coisa quer conquistar algo vai lá e faz óbvio seja grato aproveite as ajudas mas só isso não basta tem fazer uma coisa que eu aprendi no mister olímpia de dois mil e vinte e três por exemplo que já é bagagem do olímpia de dois mil e dois ele está sendo meu terceiro mister olímpia que eu sempre posso fazer um pouco mais e esse ano de dois mil e vinte e quatro para o mistério de dois mil e quatro eu tô levando praticamente o meu cento e dez por cento sabe se eu já tive um Victor sempre por cento ano passado esse ano eu tô me esforçando para levar um Victor cento e dez por cento então por isso que minha expectativa são incríveis eu eu quero tá ali na foto principal do top tipo cinco com a medalha no peito sabe eu consigo até sentir visualizar a emoção de estar lá no palco principal que é o palco da final da noite né recebendo a medalha no pescoço sendo aplaudido pela plateia sabe ver na emoção do do show em si que é literalmente um um turbilhão de emoções ali naquele momento e tudo vai chegando no tempo certo meu melhor corte de fato é o tempo acho que essa é a frase que fecha o aprendizado seu melhor corte é o tempo sabe então sei que eu vou melhorar e sendo o limpo também melhoro então isso aí é o que eu tenho na minha na minha mente em si de como aprendizado tudo no seu tempo certo E aí E aí E aí o que eu vou fazer de desistir tanto a gente ficar olhando para minha cara todo ano eu vou estar lá incomodando se Deus quiser se Deus me der saúde me der coração aguentar todo ano eu tenho que eu tenho que estar lá incomodando vou enjoar da minha cara eu vou ter que uma hora que eu vou me chamar e vou me chamar por tentativa mas vamos vamos lá vamos tomo lá E aí 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 E aí